Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Estou um tempo aí sem gravar alguns vídeos, sem fazer algum tipo de conteúdo. Já expliquei isso em alguns vídeos passados. Primeiro também eu estou deixando um pouco mais o algoritmo do Google e ranqueando alguns vídeos meus antigos. Vídeos que eu fiz há mais de dois anos, né? Está começando a engajar agora, está começando também, eu acho que é pela essa questão de eu ser ansioso, né? Eu gravei muito vídeo, outro dia eu estava vendo aqui mais de 800 e poucos vídeos, porque eu tenho essa pegada mesmo de ligar aqui e ir conversando e trocando essa ideia sem estar preocupado com ranking, com dinheiro, com nada disso. Sempre como eu falo, né? É lógico, é óbvio, todo mundo gosta de dinheiro, dinheiro é necessário, se o YouTube resolve me dar uma porcentagem pelos vídeos que eu fiz, ótimo, maravilha, eu reinvisto no canal, compro microfone, enfim. Então eu estou sempre investindo aqui no canal, mas esse não é o meu foco, então eu estou estudando outras coisas, vendo outros mercados, vendo outras coisas, inclusive esse é o tema do vídeo de hoje. Eu tenho que fazer essa abordagem, primeiro porque eu estou um certo tempo sem gravar, segundo para explicar um pouco o porquê do canal e o porquê de que eu falo bastante, né? Justamente por isso, porque aqui é um conteúdo de resenha, de troca de ideias, eu não sou especialista em nada, aqui é como se a gente estivesse num bar, numa cafeteria, trocando uma ideia, bebendo café, uma cerveja. Você fala, eu te escuto, depois eu falo, você escuta, daqui a pouco a gente está discutindo, está brigando do bom sentido, né? Está debatendo ali ideias e assim é na nossa vida, no nosso cotidiano. E esse assunto de hoje não deixa de ser um assunto bem interessante, é um assunto que eu coloquei um título, talvez até uma capa um pouco mais chamativa, né? Para justamente fazer com que você raciocine, a gente vai desenvolver isso, eu vou desenvolver aqui ao longo do vídeo a minha ideia, aquilo que eu quero passar para você, mas já deixo claro várias coisas, né? Primeiro que não é indicação de investimento, dica de investimento, nada disso, você não vai ficar rico da noite para o dia, não é promessa de dinheiro fácil, não é pirâmide, não é baboseira, não é lixo, tá? Eu jamais eu traria aqui algo que fosse prejudicar você, é só uma abordagem que eu venho praticando já há mais ou menos um ano, desde que o canal foi monetizado, né? O canal foi monetizado um dia antes do meu aniversário ano passado, no dia 7 de abril de 2022, eu faço aniversário no dia 8. E esse mês agora, na data do meu aniversário, completou um ano de monetização no canal, eu já fiz um vídeo também, se eu lembrar, vou deixar aqui o link na descrição, mostrando ali mais ou menos quanto que eu ganho um youtuber pequeno e tal. Depois se você tiver uma curiosidade, vai lá dar uma olhada e todo esse dinheiro que eu ganhei até agora, não foi muito, né? Graças a Deus, pelo menos está entrando, mas infelizmente não foi muito, não deu para eu ficar rico, mas quem sabe um dia. Mas todo esse dinheirinho que o YouTube foi me pagando ao longo desses tempos aí que eu fui produzindo os vídeos, eu fui investindo no canal, como eu falei, comprei alguns acessórios e tudo mais. E uma parte desse valor, né? Eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para esse dinheiro render um pouco mais, nem que fosse uma mixaria por mês. E eu comecei a ver várias oportunidades, várias coisas, ler muito, estudar muito, ver muito vídeo. E cheguei realmente na conclusão que é aquilo que eu pratico hoje, que são os fundos imobiliários, a gente vai ver isso já já. Provavelmente, se você gosta desse tipo de conteúdo, aí você já deve ter esbarrado com essa sigla, alguém já deve ter falado. E realmente é aquilo de todas as formas, pelo menos para mim, que sou um pequeno, um minúsculo investidor, é sim a melhor forma hoje de investimento a longo prazo. Então por que eu coloquei se você, de repente, deixasse de comprar um game e investisse seu dinheiro? Justamente por isso. Então eu faço essa alusão com o Pouki de Q90, que foi o primeiro portátil baratinho que eu comprei. Eu tinha outro já, PSP, Game Gear, portátil da coleção, PS Vita e tudo mais. Já tinha alguns aqui que eu jogava. Mas foi o primeiro chinês barato que eu comprei e foi o que me lançou, fez eu criar o canal. Eu comecei a fazer uns tutoriais e foi ali que eu comecei a falar sobre isso, a desenvolver essa ideia. Hoje ele está custando aí no barato, se você pesquisar bastante, você encontra o Pouki de Q90 na base de R$140,00, como a gente está vendo aqui em algumas promoções do AliExpress. Entre R$140,00 e R$180,00 o preço médio do Pouki de Q90 hoje. Mas eu comprei o meu em janeiro, fevereiro de 2021, pouquinho antes, pouquinho depois, aliás, da pandemia. Então passou aí mais ou menos dois anos e alguns meses, dois anos e três meses, e eu fiz uma conta rápida aqui só para a gente chegar a uma alusão, mostrar para vocês mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Hoje, só para dar uma noção, se eu tivesse, eu comprei o meu por R$240,00, tá? Então se eu tivesse colocado esse dinheiro hoje, aplicado nos fundos imobiliários, né? Se eu tivesse colocado esse dinheiro lá atrás, em janeiro de 2021, em um fundo imobiliário, o fundo imobiliário custa mais ou menos, a cota que eu vou usar aqui como exemplo, custa R$10,00, que é a cota desse fundo aqui, MXRF11. Depois, dei uma pesquisada, dei uma procurada, existem outros. Eu não vou entrar aqui, não vou ensinar você a investir, esse aqui não é o intuito do vídeo, é só uma conversa informal, mostrando para você que vale sim a pena, talvez, você investir a longo prazo, tá bom? Então existem diversos outros fundos imobiliários, ações, um monte de outras coisas. Eu vou deixar aqui três canais que eu sigo constantemente, tá? Que falam sobre investimentos e tudo mais, eu não sou afiliado, não ganho nada deles, não ganho nada de ninguém. Esse vídeo aqui, novamente, é só uma troca de ideia. Então se eu tivesse investido nesse fundo aqui, há mais ou menos dois anos atrás, esses R$240,00 me renderiam ali mais ou menos, né? Botando aí por baixo, cada cota desse fundo, a gente está vendo hoje aqui, que custa R$10,38. Vamos arredondar para R$10,00, que era o que ele estava custando há pouco tempo atrás. R$10,00, R$9,00, os quebradinhos vamos arredondar aqui só para efeito de exemplo. Até se você descer aqui embaixo, no próprio site, eu uso muito esse aqui, Investidor 10, que ele traz uma abrangência muito alta. Ele pega todas as informações, aonde o fundo investe, enfim. Vamos se ater aqui ao valor, né? O valor da cota dele está custando aqui mais ou menos R$10,00 e ele paga por cota mais ou menos ali R$0,10. Esse foi o último rendimento, não significa que vai ser igual ao próximo rendimento, tá? Mas a média ali, a base, seria R$0,10 por cota. Então eu fiz uma conta rápida aqui. Se eu tivesse investido esses mesmos R$240,00 que eu paguei lá no meu Polkid, que é R$90,00 há dois anos atrás, Fazendo uma conta rápida aqui, daria mais ou menos R$2,40 por mês, tá? R$2,40 vezes 12. Então mais ou menos eu teria lucrado aí em 2021, né? Contando os 12 meses ali, inclusive o próprio mês de janeiro, eu teria lucrado aí em torno de R$28,80, né? Vezes 2, no caso aqui, daria mais ou menos R$57,00 se eu tivesse optado por investir esse valor ao invés de ter comprado o Polkid que é 90. Lembrando que esse valor aqui, esses R$57,60, é referente aos dois anos, tá? Eu tô contando aqui no caso 2021 e 2022, nem tô entrando mais no mérito de 2023. Tô só fazendo uma conta rápida, só pra gente chegar mais ou menos no raciocínio onde eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? Então R$28,80 foi o lucro do ano, do ano inteiro de 2021, tá? Depois teve o ano de 2022 que poderia ter subido até um pouquinho mais, porque varia essa questão de preço, de quanto que pague e tudo mais. Eu só fiz um cálculo rápido, na média ali, pagando R$0,10 por cota, em dois anos eu teria ali mais ou menos R$58,00, tá? Arredontando também, mais ou menos R$58,00 se eu tivesse deixado de comprar o Polkid lá atrás, tá? Novamente, é óbvio, é lógico que a gente tem que pesar sempre aquilo que vai nos impactar. É óbvio que se você só queria jogar, só queria se divertir, às vezes também você abrir mão pra ficar só investindo, não vale muito a pena. Gente, nós somos seres humanos, precisamos de lazer, de entretenimento, de uma série de outras coisas. Por que eu falei que esse vídeo foi só pra abrir os nossos horizontes? Porque ao longo de 2021 e 2022, eu não comprei só o Polkid Q90, né? Nem só pro canal também, eu não tinha intuito, como eu já falei várias vezes, de ficar só fazendo vídeo. Eu comprava pra mim também. Entrei numa maré de compra e comecei a trocar, comprar, vender. Enfim, vendi meus portátiles que eu tinha da coleção. Eu sei que eu movimentei muita grana nesse período e, consequentemente, o dinheiro foi embora também. Lógico, como eu falei, a gente paga gasolina, paga outras despesas, casa, carro e tudo mais, pra acabar gastando dinheiro. Mas eu fiquei pensando, fiz uma conta por baixo aqui. Se eu investisse mensal, mais ou menos R$200,00 por mês, quanto que isso não me renderia? Inclusive, vocês nem estavam vendo a calculadora, porque eu voltei o vídeo aqui e esqueci de colocar pra vocês. Mas aqui está o valor que eu estava falando, R$28,80 por ano, né? Nesses dois anos, daria esse valor aí de R$57,60. Então, vamos arredondar aqui. Se eu fizesse a compra mensal por mês, que não ia me impactar no meu orçamento, um investimento de R$200,00 por mês, me renderia esses mesmos R$2,40 por mês, né? O efeito bola de neve que eles chamam é que você vai comprando as cotas, essas cotas vão te dando rendimento, você vai reinvestindo, vai reinvestindo e vai reinvestindo. E isso não para mais. E é um vício. Eu estou viciado nisso. Pra vocês terem uma ideia, hoje, quando eu tenho R$10,00, eu já falo, cara, eu não vou comprar uma bala, não vou comprar um efigênio, eu vou guardar. Já é uma cota. E vai, 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 vai. E o teu patrimônio começa a aumentar de uma forma que você se assusta. Lógico que sempre vai ser proporcional ao valor que você investir. Foi como eu falei no início. Você não vai ficar rico da noite para o dia. R$2,40 por mês não é um rendimento estratosférico maravilhoso, mas já está muito acima do que rende aí alguns investimentos de renda fixa, a própria poupança, né? Só para ilustrar ainda mais aquilo que eu estou querendo falar para vocês, há um tempo atrás eu entrei na conta do PagBank, que na época eles estavam dando R$200 a cada ano. O total era de R$600. R$200 por ano para quem fizesse a migração da conta salário, passasse a receber o salário pelo PagBank. Novamente não é indicação, não vou deixar link nenhum aqui para vocês clicarem em nada. Só estou dando um exemplo. E na época eu comentei com meus colegas de trabalho, o pessoal me zoou, sai daí e tal, não sei o que, você é doideira. E caiu esse ano de 2022, ano passado, caiu o primeiro depósito, a primeira parcela de R$200. E foi o que eu falei com eles na época. Eu falei assim, cara, o que a gente vai ganhar ficando no Itaú, que é o banco que a empresa usa para fazer o nosso pagamento. Não vou ganhar absolutamente nada. O Itaú não me dá nada. A única coisa que eu tenho por causa da empresa é a isenção de tarifas, cestas de serviços só. Mas eu não ganho nada estando no Itaú. Eu indo para o PagBank, nem que seja anualmente, como eles estão prometendo, eu vou ganhar 200 pilas por ano. E assim foi. E ano passado caiu o dinheiro. Junto com esses R$200 que eu recebi de bonificação do PagBank, mais um trocadinho que o YouTube me pagou, eu fiz o sorteio daquele portátil no canal, quem não lembra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fiz um sorteio no Telegram e consegui engajamento e tudo mais. Então, uma coisa puxa a outra. É porque a gente brasileiro, eu falo por mim também, nós que somos brasileiros, somos ansiosos, não temos essa cultura de poupar, de investir, não somos ensinados a isso. E a gente vai num consumismo desenfreado, comprando um monte de coisa. Eu conversei com um amigo recentemente que tinha quatro portáteis que ele nem usava mais. Ele comprou esse Q90, comprou o V90, depois comprou o RG510 e mais um lá que agora eu não me lembro. E tá tudo enfornado na gaveta dele. Ele não joga, não brinca mais, não vende, não se desfaz e o troço tá lá pegando poeira. Então, esse vídeo, esse assunto, melhor dizendo, é só pra expandir, é só pra fazer com que você pense um pouco, raciocine um pouco. Às vezes, o investimento que você vai fazer num jogo que vai te trazer um prazer momentâneo, tenta ver uma outra forma. Quem sabe, ao invés de comprar um console, investir num console, quem sabe, de repente, você não paga um serviço de stream. Isso tudo tem que ser mapeado, tem que ser calculado pra ver o que vai ser vantagem pra você ou não. Mas é só uma forma da gente analisar. Porque, como eu falei, durante 2021 e 2022, eu não comprei só o Paul Kid. Se eu tivesse colocado lá por mês, nem que fosse 100 reais, gente. 100 reais por mês. Vou ser juntando. Porque no mês que vem, não vai ser só esses 100 reais que você vai ter. Já vai ser 11 reais. A cada 11 reais, desculpa, a cada 100 reais, você recebe 1 real. E assim vai. No mês seguinte, você recebe, você bota mais 100 e recebe mais 1 real. E assim vai, e assim vai. Então, tudo isso vai estar melhor explicado nos links dos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, que foram os vídeos que me abriram a mente. Mas, como eu falei, eu não entendo muito, ainda estou aprendendo também. Nem tudo são flores. Nesse mercado, você tem que ter muito pé no chão, muito cuidado. Por quê? Resumidamente, o que é um fundo de investimento imobiliário? Você vai comprar cotas desses fundos. Esses fundos têm vários tipos. Tem fundos de investimentos que investem em shoppings, tem outros que investem em galpões, tem outros que investem nos próprios fundos. Então, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir ali. Mas, em tese, em resumo, é isso. É como se você estivesse comprando parte de um shopping, parte de um galpão, e as empresas que alugam os shoppings ou os galpões, eles pagam aluguéis. E esses aluguéis são divididos entre os cotistas. Existe risco? Existe, porque esse é um investimento de renda variável. Então, pode ser que amanhã o valor do aluguel abaixe, aconteça igual aconteceu na pandemia, de ter que ficar shopping fechado. Então, é um investimento de risco. Não adianta você pegar tudo que você tem e investir nisso. A ideia aqui do vídeo não é essa. Não seja emocionado, não seja desesperado. A ideia aqui é fazer com que você pense em, ao invés de gastar com o supérfluo, gastar com coisa temporária, gastar com algo que vai te trazer ali um entretenimento, uma diversão passageira, você passe a juntar ali um valor por mês ou deixa de comprar alguma coisa. Vamos supor, agora que você está pensando em comprar um Steam Deck e você está juntando na sua carteira ou está juntando no seu banco, na sua poupança, você já tem mil reais. O Steam Deck custa em torno de três e meio. Ao invés de você deixar esse dinheiro parado na poupança, faz um investimento, nem que seja numa renda fixa. Não estou falando para você comprar um fundo de investimento imobiliário. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei. Coloca numa renda fixa. Existem outras formas de você investir que não corre tanto risco. Aqui, mesmo que mínimo, você tem um pouco de risco por causa disso que eu falei. Mas você nunca vai perder o seu dinheiro. Houve esse período da pandemia onde os shoppings ficaram fechados, mas já voltou ao normal, já voltaram a pagar. A diferença é que aqui no fundo imobiliário não tem imposto de renda. Todo mês você vai receber os aluguéis, que seja 10, 20 centavos, proporcional ao que você investir, mas você fica livre do imposto de renda. Já na renda fixa, não. Fica aquele dinheiro parado lá por um tempo e quando você receber o valor lá, que liberar, vem o leão lá e ainda morde uma farperinha. Então, aqui embaixo, no Investidor 10, se você ver aqui, se você ler, se você tivesse investido mil reais há cinco anos atrás, hoje você teria mil setecentos e um reais. Quase que dobrou esse valor. Lembrando que mil reais não é um dinheiro significativo em se tratando de investimento. Claro que mil reais, para muita gente, hoje mudaria completamente a situação. Eu só estou dizendo no mercado financeiro em questão de investimento. É um valor até de certa forma simbólico. É o valor com que muita gente começa. Mil reais. Então, se você deixasse esse dinheiro parado lá, guardadinho, sem mexer, sem nada, você teria hoje bem mais rendimentos do que da poupança ou de qualquer outra aplicação. Isso lembrando, só esses mil. Se você por mês colocasse mais cem, mais vinte, mais trinta, mais cinquenta, fosse colocando, você teria hoje um patrimônio bacaninha para você, de repente, investir em uma outra coisa ou até mesmo para você comprar um bem que você queira. Todo mundo sabe que comprar à vista é a melhor coisa. Então, nada aqui que eu estou falando é para você começar, é para você se desesperar ou é para você criticar, dizer, não é assim. É para você analisar. Tudo tem o seu pró e tem o seu contra. É aquilo que eu falo. Se você não consegue juntar cem reais, junta dez, junta cinco, junta um real. Se você juntar um real por mês, no final do mês você tem doze reais, no final do ano melhor. Você tem doze. É mais do que você teria se não tivesse juntado. Tudo é o primeiro passo. Então, eu vi isso acontecer comigo, eu tomei essa iniciativa, estou vendo, como eu falei, não estou rico, muito longe disso, mas estou muito melhor do que estava em 2021. E eu não fiz, assim, um corte significativo, não deixei, não me privei de comprar nada, só comecei a organizar melhor a minha vida financeira, a me planejar melhor, a tomar decisões mais conscientes, lança um portátil, ou lança alguma coisa que eu quero muito, como eu estou agora focado em comprar o Legend, Legend Y90, que é um celular parrudo, top aí da Lenovo, que eu estou namorando esse celular, eu vou comprar ele, e eu estou compartilhando com vocês agora um projeto que eu estou na caixinha do Nubank, também é uma outra fonte para você fazer também, ajuda bastante a você se organizar. Então, leiam, pesquisem sobre isso, vocês estão vendo aí o valor que eu já consegui acumular, estou longe, ele está custando mais ou menos 2, 2,5, 2.000, 2.500, mas eu estou devagar, eu não estou desesperado nem com pressa, é aquilo que eu falei para vocês, eu vou comprar ele, não vai ser hoje, talvez não vai ser esse ano, mas eu vou comprar, sabe, ou talvez quando eu conseguir juntar esse dinheiro, eu pegue até um melhor do que ele, daqui a um ano, um ano e meio, porque eu já vou ter o dinheiro à vista, funciona muito parecido com um consórcio, quem já entrou em consórcio aqui, sabe como é que é, mas é óbvio, é lógico, que tudo tem que se encaixar dentro daquilo que você tem, do teu padrão de vida, se você precisa muito de uma coisa urgentemente, isso não vai te atender, se você precisa ter aquela coisa, aquele bem ali na hora, aí a gente infelizmente acaba caindo, como eu por exemplo é um carro, eu tenho financiamento de carro porque eu precisava do bem desesperadamente ali, precisava na hora para levar meu filho no colégio, essas coisas, e eu não tinha o dinheiro, aí a gente acaba caindo no financiamento, e como essas pessoas ganham dinheiro? Justamente com os juros que nós pagamos, então que tal você passar para o lado de cá, ao invés de você pagar juros, você começar a receber os juros, e isso como é que você vai conseguir? Investindo, juntando, pensando, progredindo, não precisa necessariamente novamente ser fundos imobiliários, eu só estou dando um exemplo, você pode juntar na própria caixinha do Nubank, só o fato de você começar a se organizar, começar a juntar, deixar de comprar besteira, deixar de sair todo final de semana, a longo prazo, você realmente vai notar uma diferença, se você for jovem, eu sei que esse papo é meio chato, meio cabeça, mas pense, sempre use a criptomoeda, o bitcoin, como exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tive uma oportunidade real de comprar bitcoins em 2013, 2013 foi o ano do nascimento da minha filha Laís, em agosto, e eu tive uma oportunidade real de comprar, na época, mais ou menos 300 reais em bitcoin, de um rapaz que trabalhava lá na empresa, e ninguém sabia o que era isso, ninguém nem imaginava, eu mais ou menos entendia, porque eu lia muito sobre isso, mas eu achava que era bobeira, que isso não ia pegar, que não era nada, o bitcoin não varia nenhum centavo naquela época, para vocês terem uma ideia, varia muito pouco, eu falei, não me interessei, e hoje eu poderia estar milionário, então toda vez que eu lembro disso, eu fico com raiva de mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, eu não posso deixar passar essa oportunidade, vai que surge uma outra cripto, vai que não sei, eu estou inserido, mesmo que com um pouquinho aqui e um pouquinho ali, inserido em algum tipo de investimento, pé no chão, não investe dinheiro que você precisa, não vai se privar de nada, tem que ser uma coisa consciente, devagar, tá bom? Então lembrando, eu vou deixar os links aqui na descrição, dê uma olhada, dê uma analisada, vai com calma, que eu tenho certeza que ao longo prazo isso vai te fazer bem, tá? Economizar, juntar, vai te fazer muito bem, deixa de comprar besteira, deixa de ficar investindo em joguinho e começa a investir verdadeiramente no seu futuro, na sua aposentadoria, tá bom? Espero que eu tenha, trago pra você, nem que seja uma ideia rápida, não dá pra desenvolver muito, senão o vídeo fica muito longo, fica chato, cansativo, mas a ideia é essa, para um pouco de comprar besteira, para um pouco e começa a investir em você, porque a longo prazo isso vai te fazer muito bem, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui! Tchau! Tchau!